Transcrição e Legendas Pedro R. O que quiseres. Se isto não resultar... Mata-me. Vai resultar. Não me resta muito tempo. Quero ter a oportunidade de me despedir. Eu não te vou perder. Eu nunca te vou abandonar. Eu nunca te vou abandonar. Por alguma razão existe um toque. Podem sentar-se. Cheguei! Muito bom dia, turma. Hoje temos um professor novo connosco. Olá. Chamo-me Pi... Senhor... Senhor Parker. E hoje estamos cheios de sorte porque esta é uma aula de física e a física é muito fixe. Já pensaram como é que alguns insetos e pássaros ou répteis conseguem correr sobre a água? Duas palavras. Tensão superficial. Casa de banho? Está bem. A tensão superficial consiste em coesão. Em forma de equação, a tensão superficial gama pode ser calculada como a força exercida paralela à superfície de um líquido... F dividida pelo comprimento, L, da linha onde é exercida a força. Será que alguém... Eu... preciso da sua ajuda. Ah... Senhor Morales, não é? Será que não é algo que consiga resolver sozinho? Certeza. Muito bem, turma. Leia o capítulo 4 ou 5, tanto faz. Miles, preciso deste emprego. Se a diretora voltar e vir que não estou cá, sou despedido. Eu sei, mas tens de ver isto. Marca-o, porquê hoje? Vou ser tão despedido. Marca-o, porquê hoje? Vou ser tão despedido. A diretora Evans já me odeia por teres chegado tarde esta manhã. Meu, eu disse para chegar-te a horas. Não faz mal. Vamos voltar num instante. Ainda bem, porque vou analisar a minha candidatura à faculdade com o orientador. Já acabaste a dissertação? Não a comecei. Bem, então vamos para baixo a lidar com o Marca ou depressa. Ainda não acredito que o Triple J é o teu novo chefe. Estou a adorar o novo regime. Vais pô-lo na linha num instante. Então, o que se passa com o Marca? O nosso último confronto foi há anos. Segundo as testemunhas, estava a correr pela Broadway e a gritar disparaço. Disseram que ele parecia estar zangado, paranoico e delirante. Ele simplesmente explodiu. Bem, espero que o consigamos acalmar. Já tem pessoas a descontrolar o assassino. Tenham cuidado. Ainda bem que agora há dois Spider-Man. Boa sorte. Obrigado, MJ. Talvez precisemos de tecnologia nova. Nem pensar. São protótipos. E não foram testados. Mas trouxeste, certo? Não comente. Não comente. Cuidado! Estás bem? Sim, mas acho que o encontramos. Marco! Spider-Man! A Key Love Sandman? A MJ não estava a brincar. Temos de o ajudar antes que magoa alguém. Ou a si mesmo. Aquele braço parece perigoso. Será que tem fome? Devíamos dar comida ao calmeirão. Abre a boca! Abre a boca! Temos de todo o plano! Mantém-no ocupado! Tenho uma ideia! Oh, porra! Ainda zangado depois de tantos anos, Marco? Devias fazer Yoga! Se calhar prefere Pilates! Esco! O que porra? Não disse que era boa. No dia normal a ensinar física. Isso era a tua ideia? Não disse que era boa Podia ser um dia normal a ensinar física A ter conversas constrangedoras na sala de deputores Vai ficar tudo bem Poder Man, achas que podes aceitar esta encomenda? É muito urgente É para já Abanhei Mini Marcos? Por que me dera poder fazer o mesmo? Pus a ser enjoado no chão Mas ainda me conseguiu vomitar no fato Não foi o único O Sandman acabou de vomitar uns amigos novos Mas que, não consegue fazer isso? Aparentemente, preciso de ti já Senhor Barca Desculpa, quem fala? É a diretora, é? Claro, diretora Os alunos foram retirados das salas de aula Onde é que está? Ah Senhor Barca Eu só Esqueci Uma coisa no carro Que barulho foi esse? Nada Estou só Resultou? Quer dizer Estou a voltar já para aí Volte para aqui e supervisione os seus alunos Se não Aquilo não deve ser coisa boa Estou a chegar Como tu estás a aguentar? Ah, Miles? A diretora Evans ligou Oh, não! Ela vai expulsar-me? Ei, estás só a maldar-te a aula Eu abandonei alunos durante uma emergência na cidade Pois, estás lixado Sem medo Sempre odiei esse nome Sei que estás zangado comigo Isto não tem nada a ver contigo Deixe-me em paz Quero ajudar-te Mas vai comer primeiro! Parece que ele não gostou do reencontro! Pois! Ele não é muito dado a nostalgias! Se não me soltarem, mato-vos! Ele não nos ouve! Temos de aumentar a intensidade! Como? Ele odeia a água! Já tem o ombro molhado! Então aposto que também não é grande fã de eletricidade! Vê este momento! Ele sentiu bem essa! Mas precisamos de mais água! Atinge-o com teias enquanto tenho faíscas! Entretanto vou mantendo a água a correr! Já atordoado! Aproveita agora! Atinge-o com a arraia! A ver com a água! Bumbe! Parajam-me com cuidado! Não, não! Estás bem? Estou a tentar! Pensei que te tinha perdido! Não te livras de mim tão facilmente! É hora do Genki fazer magia! Genki, estás aí? Meu, isto é de loucos! Eu sei, meu! Louco! Precisamos de uma fonte de água grande perto de Wall Street! Vou ver como está a rede. Fica bem, meu! E o Sr. Parkhurst também! Muito bem! Espera, o quê? Ele sabe? O Genki sabe de tudo! Nós agimos de forma muito estranha durante a aula! Nunca devia ter ensinado numa escola de sobredutados! Dá-lhe a previsão para hoje, Spider-Man! 100% de probabilidade de chuva! Temos-lhe exatamente onde o queremos! Malta! O depósito de água no Instituto Matheson deve ajudar! Estamos a falar de milhares de litros d'água! Certo! Obrigado, Genki! Não te quiam ter fim dos Spiders! Ainda achas que o temos mesmo onde queremos? Admito que possa falar de sempre mais E ele está a ficar cada vez maior Continua a subir, estamos tão perto Depósito d'água Spider-Man? Só queria uma vida normal Como toda a gente Isto não é solução, Marco Para alguém como eu Não há outra opção Isto está a ficar descontrolado Pete, o que aconteceu? Vim parar cá fora Continua a subir e encontramos-te no telhado O depósito d'água é a nossa única hipótese Onde está, Pete? Onde está, Pete? Onde está, Pete? Deve estar ocupado Vai ser um longo dia se não usarmos o depósito d'água Não podes parar, Miles? Eu só queria uma vida normal Ainda a podes ter Agora já era tarde Oh, meu! Por que é que o Marco não preferiu fazer apenas castelos de areia? Mãe Mãe Está tudo bem? Estou com o Pete Eu sei Estão nos canais todos Vou até à baixa para ajudar a organizar recursos e mantimentos O Genki está em cobrir-se na escola Sim Mas tenho uma reunião com o meu orientador mais tarde E a diretora pensa que estou... Oh, posso falar com a diretora Mas agora Nova York precisa de ti Mãe, mais fixe-te sempre E por favor, tem cuidado É que eu quero ir Como disse a mãe, não posso abandonar Nova York Eu não quero saber Eu não quero saber Estava a escrever sobre isto na minha dissertação Entrava na faculdade o que quisesse Ou entrava o Spider-Man Certo Pensa nisso mais tarde, Miles Concentra-se Como faz isso, Spider-Man? Já está quase O repósito de água é nosso Por acaso, agora é dele Olá, desculpa, o que é que eu perdi? Ele está a tentar comer-me Vamos dar-lhe antes uma ferida Conseguimos Não Pique Usa os brinquedos novos A última atualização do facto não era estável, mas Cá vai disto As asas de teias? Ele está a voar Mas ainda não nos chafámos O Marcos está na praia do Pontão 4 E se ele tiver acesso àquela areia toda? Acho que acabou de ter Se insistir com urgência, Miles Sim, já os estou a ver Por atrás temos Miles? Miles! O que é que eu me fui meter? Tens de te acalmar, Markão Há pessoas inocentes em perigo Preocupas-te só elas Mas não comigo Não deram ouvidos ao Markão Mas não conseguem ignorar o Sam Tens ideias? Sim A aula vai continuar A aula? A tempestade do Markão está a gerar muita eletricidade O que acontece à tensão superficial da areia se aumentares a voltagem? Um algoritmo Como quando vem um choque aos colones Nossa, Pim Se precisar vezes energia suficiente Eu lanço-o contra ele Isso Queres que seja atingido por um raio? Consegues aguentar-me? Só há uma forma de descobrir Miles! Explica-me lá como é que vais redirecionar um relâmpago Como tu disseste Vou usar os brinquedos Estão destruindo Ah! Vamos do assistant Continua-me! Estão destruindo Estão destruindo A televisa Cuidado Estão destruindo Estão destruindo C area A customers Estão destruindo A highly delight Você Conte A Visit É agora ou nunca, Spider-Man! Podemos ir! E é que não desistem? Porque prometemos proteger esta cidade! Muito obrigado! Brontos? Brontos? Tenho areia, tem todo o lado Marco, vai ficar tudo bem Eu não estou bem Há muito tempo Se precisares de ajuda, só tens de pedir Vocês é que vão precisar de ajuda Quando eles vierem atrás de vocês Atrás de nós? Atrás de nós A velhice tornou-te lento, Sergei Um destino que tu não vais ter Agora és que te estou a vigiar Mas não deste por nada Patete Eu pedi-vos um igual E foi isto Que encontraram? Kraven Talvez Um novo território de casa? Acendam as fogueiras A grande caçada vai começar E aí E aí A CIDADE NO BRASIL